Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo, galerinha Então, meu, deixa o seu like aí embaixo, porque é muito importante pra série continuar Porque se vocês não deixarem o like, galera, a série é automaticamente para de existir, tá ligado? Porque se você não deixa o like, quer dizer que vocês não curtem, vocês não curtem, não tem por que continuar Então, meu, vamos arrebentar o botão de gostei, todo mundo que quer que a série de Saruto continue, beleza? E, meu, vamos fazer um acordo aqui, galerinha, ó Se esse vídeo bater aqui, ó, 3 mil likes em uma hora, eu vou baixar pra vocês, ó, vai ficar fácil hoje, ó 2 e 500, galera, 2 mil likes e 500 em uma hora, ó, em uma hora Eu solto mais um Saruto e hoje vai ter uma novidade especial do filho do Saruto no próximo vídeo do Saruto, galera Vocês têm que ver, sério Então, meu, se a gente bater 9 e 10, mais ou menos, temos vídeos, beleza? E 8 e 10 também tivemos vídeos de análise no Taizá, então fiquem ligados aqui no canal Beleza, galera? Então é isso aí, agora fica, o vídeo tá bastante divertido, bastante legal e é nóis Agora, fui! Ai, eu não acho o meu pai em nenhum lugar Ai, onde será que ele se meteu? Ele tá super fraco e não consegue, ai, ele não consegue fazer nada Ai, meu Deus do céu Bom, eu vou procurar mais tarde, ele não pode ter ido tão longe Ele não conseguia mal ficar de pé, ele não vai ter ido tão longe, eu tenho quase certeza disso Ai, mas eu tô muito feliz, eu consegui Eu consegui cumprir a promessa que eu fiz pra minha mãe, eu consegui Eu consegui trazer meu pai de volta, eu tô muito feliz com isso Eu só tenho que tomar cuidado agora, porque eu acho que ele ia ficar um bom tempo fraco Então eu não posso deixar nada acontecer com ele Enquanto eu estiver aqui, nada pode acontecer com ele Eu tenho que continuar cuidando dele Eu vou continuar cuidando dele Eu só queria meio que controlar essa minha forma vermelha, sabe? Sei lá, tem hora que eu não consigo fazer nada Tipo, tenta sair Ai, meu Deus, eu não consigo controlar ela 100% Tá, de novo, de novo, de novo Ai, não vai Não vai O duro que essa forma, ela usa bastante chakra, meu Então vai ser bem complicado Bem complicado mesmo Eu só queria que tudo voltasse ao normal O bom que essa minha forma aqui, ela me deixa mais forte, né? Mas o que adianta me deixar mais forte se eu não consigo controlar ela? O que adianta disso? Consegui! Consegui! Eu não sei porque eu não estava conseguindo Mas eu consegui voltar ao normal O bom que eu sou do pop Preciso entrar naquela minha forma vermelha Quando eu for lutar, né? Eu estava gastando muito chakra Aquela, aquela forma Meu Deus, que alívio Que alívio Que alívio mesmo Ai, ai Vovô! 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 Cadê você? Cadê você, vovô? Vovô! É, parece que ele não está em casa Ai, meu Deus do céu Onde será que ele se meteu? Ele foi atrás do seu pai, papai Quem? Falou comigo? Sou eu, papai Ah, como? Não, não Eu devo ter usado chakra demais Eu estou ficando louco Eu acho que eu preciso ser internado Eu estou ouvindo uma voz vindo De você Não, não é possível Não é possível Papai Eu já sei fazer muita coisa Ainda aqui na barriga da minha mãe Eu sei fazer tanta coisa Que você nem imagina Falar não é uma coisa tão difícil pra mim Não sei se você sabe Mas eu vou ser um gênio, papai Eu que salvei você Não é do Momoshiki Eu sinto isso, papai Só que eu estou com medo Porque no mesmo dia em que eu nascer Vai nascer um mal gigantesco, papai Então eu queria pedir uma coisa pra você Acaba comigo agora Acaba comigo pra esse mal gigantesco não nascer, papai Por favor Caruto É você Eu não posso fazer isso com você, filho Eu não posso fazer isso Por favor, papai Você não sabe o mal que vai nascer junto Vai ser uma coisa fora do comum, papai Por favor E outra Eu estou com medo da mamãe Não aguentar Eu estou com medo da mamãe Não vim aguentar o meu nascimento, papai Ela vai aguentar sim, filho Ela vai aguentar sim Mas eu não posso fazer isso Eu não posso fazer o que você está me pedindo, tá bom? Você vai nascer E se esse mal que você está no tomedo falando Vai nascer também A gente vai conseguir juntos derrotar ele, tá bom? Então, por favor, filho Não se preocupa com isso Só uma coisa Não conta pra ninguém que eu estou conversando com você já Eu não confio em ninguém fora você e a mamãe Por favor, papai E você vai ver hoje O seu avô Ele vai te contar as coisas que ele já viu sobre mim Ai, eu vou ficar quieto Tchau, papai O que? O que ele viu? Karuto! 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 Que droga! Mas que mal será que é isso que ele está tanto falando? Será que algum... Sei lá Eu não sei Eu não posso falar o que é e o que não é Mas se ele está com tanto medo assim Vai saber o que pode ser, né? Ai, eu vou ir treinar agora então Porque já que esse mal vir realmente vir Eu tenho que estar cada vez mais forte Eu tenho que estar cada vez mais forte Eu não posso fracassar Ai, meu Deus do céu Quer dizer então que o meu filho está prestes a nascer Ai, quanto tempo será que falta para ele nascer? Quanto tempo será? Ai, deixa eu ir treinar Ai, deixa eu ir treinar, vai Ai, vamos ver então se vocês são realmente fortes Vem até mim Vamos ver se vocês são realmente fortes Ai, então vocês não vão vir até mim? Vocês não vão vir até mim? Ah, Shidori Shidori, 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 Shidori Eu preciso ser... Eu preciso treinar, eu preciso ficar mais forte Quanto mais eu conseguir ficar mais forte Mais o meu corpo vai acostumar e mais assim Mais assim eu vou conseguir proteger meu filho Shidori, Shidori, Shidori Ah, tomei, 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 tomei Tomei Ainda bem que a Vila de Konoha tem esses negócios para treinamento Só que não estão sendo o suficiente Não estão conseguindo derrotar eles tão fáceis assim Ah, será que eu vou ter que entrar na minha forma vermelha? Será? Ah, não é possível Eu não preciso entrar na minha forma vermelha para tudo também Eu não posso depender da minha forma vermelha para tudo Não posso depender da minha forma vermelha para tudo Não, 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 não Shidori vermelho Toma, 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 toma Toma, 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 toma Ah, é, vocês são fortes, né? Vocês são fortinhos, né? Suas experiências Suas experiências Agora vocês não são tão fortes, né? Agora vocês não são tão fortes Com o meu rino e charingam dourado, né Com o meu rino e charingam dourado, vocês não são tão fortes Beleza, só faltam algumas Só faltam algumas Eu tenho que treinar isso daqui Calma, pronto Agora seria o momento ideal pra me atacar Porque elas não tão vendo nada O duro que nem eu tô vendo Nem eu tô vendo nada Tenho que treinar mais isso Aqui assim, eu chego perto e Pronto, beleza Beleza, 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 beleza Beleza, beleza Quase Quase, quase, quase Quase, 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 quase Rino e charingam dourado Derrotei Derrotei, derrotei, derrotei Eu preciso treinar mais Isso não é o suficiente Isso não vai ser o suficiente Isso não vai ser o suficiente Eu preciso de um treinamento muito mais forte Um treinamento que vá além dos meus limites Um treinamento que faça sim Eu querer ficar mais forte Faz muito tempo que eu não tenho esse tipo de treinamento Eu preciso pensar em algum treinamento Alguma coisa que vai fazer Eu ficar cada vez mais forte Eu não sei Eu vou pedir ajuda pro meu avô Eu acho Pro meu avô Pra alguém que é mais experiente Que eu preciso ficar mais forte Eu preciso treinar Pra não desapontar o meu filho Senão eu vou acabar desapontando ele E todo mundo Mas agora eu tenho que ir pra vila Eu tenho que saber onde tá meu pai O que ele tá fazendo Porque ele tava muito fraco Eu tenho que ver se meu avô já achou ele Mas eu prometo Prometo pra mim mesmo Que eu vou conseguir salvar o caroto E todo mundo dessa vila Eu vou fazer de tudo Tudo pra não deixar esse mal atingir os meus filhos Os meus filhos não, né O meu filho, o meu primeiro filho Opa, calma lá, né Então agora A partir de hoje Eu vou me tornar mais forte Eu tenho que me tornar mais forte É minha obrigação Ficar cada vez mais forte Pra proteger todo mundo que eu amo Eu, Saruto Uzumaki Prometo proteger cada um dessa vila Senão eu não me chamo Saruto Uzumaki